Vice-presidente no portavoz Partido CNRT, Virgílio Smith, ratou a declaração nela Rússia Conferência da Imprensa Quarta Semana e a sede nacional Partido CNRT e a Bairro dos Grilos. Líder Partido Neateten, ação Cairala Xanana Guzmão, no dar ação corajoso no humanismo, para defender o povo, a tocorizar a irregularidade e o processo de tratamento da paciente Covid-19. CNRT temos o seu governo, ratou regra nebe respeita procedimento Organização Mundial Saúde Nian, nebe ratou onaiha processo fúnebre baema nebe mate tamba Covid, rodigno no respeito e manicultura, uso, costume, valor religioso, no tradição moris Nian. Mombot, Cairala Xanana Guzmão, uma figura principal, no primeiro, nebe lau raleu Timor-Leste, onde a campanha não promove medidas de prevenção Covid-19 para a população sira, liuliu e áreas fronteiriças. Mombot, Cairala Xanana Guzmão, respeita, não valoriza funcionários, equipa saúde, no emorotruto, nebe lau esforço otômago, onde luta a soro Covid-19. Mombot, Cairala Xanana Guzmão, figura principal, nebe, rala o pedido do governo, nação amigo sira, onde usa apoio e equipamento e proteção do profissional de saúde, ou equipa linha frente do combate Covid-19. Partido CNRT nota mamos, catac, irregularidade de barac, maca, governo, rala o processo de tratamento do paciente Covid-19, maca, obriga a Mombot, Cairala Xanana Guzmão, fute a ação, e é dia 12 de abril de 2021, irregularidade de sira, nem, maca, não é sentir mais, nem. Governo declara estado de emergência, mas bê la fute medida, sorrigor, e a parte sanitária, nem, não môs la sério, protege o cidadão sira, ou se ameaça a Covid-19. Não, paciente barac, maca, ele é quarentena, não vai isolamento, liu, tia, lorra, sanos e hat, tuir, protocolo Covid-19, na BOMS a sai, mas bê, governo, rala o exigir a saiz quarentena, vai isolamento, não lhe há explicação, ou de forração dia. Ame acompanha, e mambo atrasi, e a equipe médica, no meu assistente. Membro Comissão Política Nacional Partido CNRT, Dionísio Babu Hateten, ação nebe-chanana ralo, la representa partido, mê be ação nebe-chanana ralo, hanessan líder nacional ida, nebe-ho espontaneamente, tambahadou meninhe povo, nebe-enfrenta hela problema. Forma de protesto, não se não na ralo, Hodi, husu, governo, ato coopera, no ralo, procedimento, de atuir, estándar, o EMS, liu, ato, halo tratamento, ba-paciente, cove, cernabe-matateana, ho-processo, o turnabe-latateana, mas liu, conaba-funebre, tambahatou agora, timor-leste, cidadu, iha, protocolo, ida, conaba-funebre, ou ha-kui, o ha-k, mata-se, da, cernabe-latateana, e tambahenema, apela, para itatui, procedimento, sornelto. Sine, mansananane, ato, ato, de humanismo, ato, de nebe, uri, defende, direito, e ma, nebe, afetado, nebe, durante, niñahare, ilai, intenção, politica, nem politiquetua. Tambahenema, partida, CNRT, la, mússi, genová, la, participa, e la, mússi, marca ni presenza, iha, procese. CNRT, russu, bagoverno, ato, coopera, hoa, sam, mambot, xanana, rodibele, soluciona, problema, idane, no, atur, dignidade, umano, timoroan, siranian, tuir, cultura. Mateisin, Armindo, Borges, nebe, sai, polémica, iha, público, da, o dono e continuarei relai e a congelador e a sala isolamento Veracruz. Tan base da o que é tan solução, conaba a cerimônia, hakoi Mateisin. Lucrecia Bakun, Elio Gaio, GMN.